Uma operação da Polícia Militar e o GAECO cumprem 45 mandatos de prisão em Cajazeiras, Sousa e Patos. A Polícia Militar da Paraíba e o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO, realizam desde as primeiras horas de hoje, sexta-feira, a Operação Malha Jalei. O objetivo é cumprir 45 mandatos de prisão contra acusados de assaltos, homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, estupro e lesão corporal. Mais de 200 policiais participam dos trabalhos de localização e prisão dos alvos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Conde, Sapé, Solanha, Itabaiana, Patos, Cabedelo, Sousa e Cajazeiras. A operação é resultado de informações coletadas por meio de uma das aplicações do Pandora, um sistema desenvolvido pelo Núcleo de Gestão do Conhecimento do GAECO e trabalhadas pelas duas instituições nos últimos 15 dias, que contaram com um sistema analítico de suporte e decisão fundamental para o planejamento do cumprimento dos mandatos de prisão. A maioria dos mandatos tem localização em 23 bairros de João Pessoa e Cabedelo. Os presos dessas duas cidades serão levados para a central de polícia no Geisel. Nos demais municípios, eles serão apresentados nas delegacias regionais.